Todo mundo sabe que eu sou o mais forte Apenas um objetivo, me rodeia Alguém capaz de vencer até a morte Alguém que pode vencer todo o planeta Se o verso mudasse, acabou que me tornei Um próprio tanque de cães Me tornei a criatura, o mais forte que tem nessa terra Ninguém pode ser o que eu me tornei E não sabe nada do que conquistei Pois todo o dado que tem nesse mundo Pra mim não passa de mosca Um ponto de mais forte ainda eu herdei E por ser mais forte eu me entendiei Descobri que ninguém vence Por pináculo da força Tá entendo esse mundo, ninguém é que pode me derrotar Somente se tu vier de mim mesmo Então minha semente eu devo espalhar Pra gerar Uma pele de filhos que passa a me entreter Eu tô estagnado no posto de liderança Nenhuma luta no mundo é capaz de me dar prazer E nenhum homem no mundo é capaz de me alcançar Lutador mais forte que esse mundo inteiro já viu Eu sou a pessoa mais, mais forte que tem nessa terra E eu te entreguei uma função Porque ainda não concluiu O meu filho não tá nem perto Da força que se espera Eu vi bombas e tanques de guerra Mas nada do mundo pode me parar É criatura mais forte da terra O que eu tiro a mar Já já marca nas minhas gotas Essa é a susto de um homem só De um homem só Mas nada de para pois saiba Eu sou o melhor Cê lembra desse monstro aqui? Bac, cê tem que crescer Cê tá chorando por isso? Em um mês eu vou lutar com você É a fase que quero ver Não deixe seu amigo e vou morrer Sem uma morte vingada Isso, sem uma morte vingada Bac, cê sabe que tem que crescer Saiba, você precisa me entender Uma pessoa como eu Não pode ser perdoada O terremoto não ouço interferir na minha batalha Então com o soco eu paro Me diz o que tá esperando Que é pra cima, Bac, vamos ver se você é baro Pode dizer uma coisa, saiba E estou muito feliz com o que vejo Velocidade, time e ata e força Você tá muito melhor que o começo Está igual a um profissional E agora um amador, você não é mais Mas eu sinto muito, Bac Ainda tá longe pro seu bar Não, defira nessa luta Me diga, diga quem você pensa que era Você é uma boa mulher Surge o outro herdeiro demônio Surge o outro herdeiro do ogro Cresça e realize meu sonho Cresça e me supera um com a pouco Que você sabe que é o campeão Mas não tem sede pra matar Saiba que isso é recomendado Caso esteja afim de me superar É isso, pá que bebeu do veneno Então não para, não para, não para Saiba que vocês têm a minha bênção E bota o veneno comum Se no mundo não tiver se dar É isso, parece tudo numa luta Então por favor, desculpa, não diga que vai ganhar Só pode dizer eu venci Enquanto o outro é que me diga Faço o oponente chorar e gritar Fá que você tá interessante Começou a despertar meu desejo Os mais fortes em um lugar distante Tô indo pra Hong Kong, lá eu te vejo Esses oponentes torceram para mim Só pode ser piado como pode ser assim Está tão assustado que até perdeu a cara Será que eu logo o mais forte daqui? Sou superior a arte marcial Sou superior a todo esse planeta Será que eu até criatura ancestral? Que eu quebro ela toda inteira Nem que não te vi crescer Aumentou seu poder Pequeno Baque, comemore Como oponente eu vou te reconhecer Pobas e tanques de guerra Mas nada do mundo pode me parar A criatura mais forte da terra O agro e o tiro ao mar Seja marcado nas minhas costas A serviço de um homem só Lata me para, pois saiba Eu sou o melhor Pobas e tanques de guerra Mas nada do mundo pode me parar A criatura mais forte da terra O agro e o tiro ao mar Seja marcado nas minhas costas A serviço de um homem só Lata me para, pois saiba Eu sou o melhor